Música Amigos, estamos nós escancarando as porteiras do nosso programa O Alotê Para levar a todo o Brasil este abraço Bem gaúcho, bem campeiro, bem cultural E que mostra também o trabalho deste povo Que deixa o Rio Grande e atravessa as fronteiras Rezando com as mãos, construindo cidades e ajudando este Brasil a crescer Nós hoje estamos num lugar maravilhoso Nós estamos numa das cidades mais bonita E uma das cidades mais modernas da região de Mato Grosso Estamos em Primavera do Leste Primavera do Leste Vocês estão vendo as imagens lindas dessa cidade De um povo trabalhador E nós encontramos aqui esta grande feira Uma grande exposição É a festa da uva É a festa do que mais patrão? Do algodão Do algodão E a expoprima E a expoprima que é a marca registrada desta festa E eu estou aqui ao lado do seu Nardes Gaúcho Velho Lá donde a maruca prega o grampo Da nossa querida Santo Ângelo Grande abraço ao povo de Santo Ângelo O senhor hoje é o presidente do sindicato Do sindicato rural E que realiza É o sindicato que realiza esta festa Conta pra nós alguma coisa dessa festança Olha, a expoprima é uma festa tradicional Que nós temos aqui há nove anos E é onde mostra todo o potencial da nossa região E é por isso que nós temos hoje Como se está vendo aqui na feira Um recorde de expositores Nós estamos com 120 expositores E isso mostra o potencial de primavera O potencial da grande região de primavera E esse trabalho é feito ano a ano E cada ano melhora mais, Ivan Cada ano melhora mais a expoprima Com apoio, com parcerias Apoio da prefeitura Apoio da Câmara de Vereadores Apoio de toda a comunidade Patrocinadores e parceiros que nós temos aqui Você viu o nosso parque, que beleza É um parque, quase 25 hectares Um parque grande E muito bem montado Uma estrutura boa E nós recebemos vocês com muito prazer aqui hoje Obrigado, muito prazer Nós estamos muito felizes E primavera do leste Hoje Uma cidade Ela é novinha, né? 17 anos 17 anos Isso aqui está uma maravilha Hoje tem quantos mil habitantes? Nós estamos beirando 60 mil habitantes hoje 60 mil habitantes Temos duas universidades Curso superior 15 faculdades Nessas duas universidades É uma cidade moderna De educação e saúde A maior produtora de algodão do estado E o destaque na uva Nós podemos deixar fora a uva aqui, né? A maior produtora de uva do estado E já estamos produzindo vinho aqui, lá Já estão produzindo vinho Quer dizer que Aquele negócio de dizer que Mato Grosso não dá uva Não dá pra quem não planta, lá É só querer plantar Só querer plantar E hoje, nessa feira, estamos também Degustando o primeiro vinho produzido Em primavera Num gaúcho lá de Naumetoc Lá de Naumetoc Perto de Carazinho Como é que é o nome do vinho, hein? É... Família Guernander Guernander Alemão Lá de Naumetoc Lá de Naumetoc Campo Real, Naumetoc Mas aí Agora eu quero que o senhor mande um abraço Pra aquela gente boa Lá de Santo Anjo Na capital missioneira Dá um abraço pra aquele vinho Eu deixo um grande abraço a todos os gaúchos Especialmente o meu irmão O deputado federal Augusto Nardes Deixa um abraço a todos os meus amigos Enfim, a todos os familiares E os companheiros do Rio Grande do Sul Uma terra que a gente jamais esquece Encontrei ele em Tupaceletã Lá na festa Lá também A feira que nós tivemos Encontrei ele lá O seu mano, deputado Ele é o deputado do agronegócio do Rio Grande do Sul Batemos um papo com ele lá e tal Tá ótimo Então a gente deixa um abraço a todos os gaúchos Tampai, muito obrigado O Cassiano Onde é que tá o Cassiano? Tô aqui, que tarista quer que pegar a gaita Corre lá pegar a gaita Que agora tu vai tocar Vamos receber o Cassiano O Cassianinho nosso Com a sua acordeona O Cassiano O Cassiano Ai, saudade, vem chegando de mansinho Por me lembrar dos fandangos, dos bailes bem socadinhos Ai, saudade, vem chegando de mansinho Por me lembrar dos fandangos, dos bailes bem socadinhos É socadinho, é socadinho, o povo tá gostando dos bailes bem socadinhos É socadinho, que bom também, só saia desse baile agarradinho, meu bem Que tal isso? Ai, saudade, vem chegando de mansinho Por me lembrar dos fandangos, dos bailes bem socadinhos Ai, saudade, vem chegando de mansinho Por me lembrar dos fandangos, dos bailes bem socadinhos É socadinho, é socadinho, o povo tá gostando dos bailes bem socadinhos É socadinho, que bom também, só saia desse baile agarradinho, meu bem Agora pro nosso amigo Getúlio Um pedaço bem socadinho Tá assim Vamos prosseguir o nosso programa Estamos muito bem, porque estamos aqui em Primavera do Leste Uma cidade bonita, uma cidade acolhedora, um povo trabalhador Seu Getúlio, que é uma pessoa também integrada na sociedade Ele que veio do estado do Paraná Está aqui fazendo o progresso desta terra maravilhosa Uma alegria ter o nosso querido Getúlio Viana no programa Longe Sem dúvida, a alegria é toda minha E realmente o meu nome Getúlio Viana É, meu pai era muito getulista E foi uma homenagem a ele E eu sinto muito orgulhoso de estar levando esse nome, né E estou muito satisfeito em ter aqui com nós Esse grande tradicionalista Que eu conheço desde o sudoeste do Paraná Sempre vi o Alotier lá Sem dúvida Nascido em Ampere Eu sou nascido em Ampere, né E isso lembro muito bem Na região de Cascavel Nos rodeio e o programa Alotier Desde muito tempo atrás Então é uma satisfação Nós estarmos hoje Transmitindo a nossa mensagem Para amigos e parentes Lá do outro lado do Brasil, né Que é a nossa querida região do Sul Então esse programa é que facilita isso Essa integração fantástica Entre todos os cantos do Brasil Tá bom Para lhe homenagear Nós vamos dar um pulo Vai dar um pulo comigo agora em Santa Maria Que é o coração do Rio Grande Vou trazer um grande gaiteiro de Gaita Ponto Adão Lânes Abraça a Gaita Pra tocar uma bandeira Dessas bandeiras Que se toca nas missões E tem a mistura Daquela terra vermelha Não me ficam em na reala tradições Nesta carencia dos portões De um sonheiro Ficou guardada No merco de um sapogai Pois diz a lenda Que o de mundo desfobre Desde espremenda Nada enchei que for o ar Não vai forres ou contar Desta querência E a convivência vai fazer nos corações Quando o caúcho leva o pão Para um abraço Nesse compasso da bandeira Nesse compasso da bandeira É bem curioso que esse canto renorece Que a luta luta, abençosa, morado Nessa bandeira que um vale nos anima Que se aposenta o coração apaixonado Vamos acordar no curso dessa querência Que a convivência vai calei nos corações Quando um gaúcho dá um palma de um abraço Nesse compasso da bandeira da pessoa A voz da gaita que anima as revolções Escará montada, garganta, morrofeiro No replicado dos sinos de São Miguel Vemos a torre espiritual que eu aceito É um rote novo, as chamas palmeiras Água que pode morrer até soar Nessa bandeira a noite sem ilumina Pelas paredes da noite sem comparentes São os acordes do curso dessa querência E a convivência vai calei nos corações Quando um gaúcho dá um palma de um abraço Nesse compasso da bandeira da pessoa Eu vou chamar os comerciais E voltemos daqui o Nadinha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau